O intuito em geral é o curso de formação de agentes de fiscalização de trânsito da Polícia Militar. Ele vem a partir da unidade especializada, que é o Batalhão de Trânsito de Campo Grande, e vai até as cidades do interior. E essa semana nós estamos aqui na cidade de Aquidauana. Nós fazemos as aulas teóricas, posteriormente nós partimos para a prática, realizamos a fiscalização na rua, que contribui também para a segurança da cidade.